Cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando pela Rede Boas Novas de Televisão, mais um Cabeça pra Cima que você assiste aí na sua casa e também assiste pela internet no nosso site www.boasnovas.tv em tempo real, 24 horas por dia. E depois que o programa vai ao ar, 48 horas depois, o programa fica disponível no nosso site para você assistir a hora que quiser, para você compartilhar com seus amigos, sua família, mostrar para todo mundo o conteúdo que a gente faz aqui na Boas Novas. Sempre bom estar com você nesse momento, sempre bom fazer o cabeça, levar até você os assuntos que você pede, os assuntos que você solicita através do nosso e-mail, cabeça pra cima, arroba boasnovas.tv. Todas as vezes que você manda um e-mail para a gente, a gente lê, a gente gosta, a gente procura atender o seu pedido. É muito legal essa interação, muito legal saber que você aí do outro lado participa, gosta, debate, conversa, muito importante a tua participação pra gente. Hoje, eu estou aqui à frente do Cabeça, Celeste não pôde apresentar o programa, então vamos juntos falar de um assunto muito bacana e muito importante. Depois do Novembro Azul e do Outubro Rosa, nós temos uma nova campanha ligada a uma doença que afeta milhões de brasileiros. É o Dezembro Laranja, que vai tratar sobre o câncer de pele. Não sei se você sabe, mas o câncer de pele é o câncer que mais atinge brasileiros. Nós somos um país tropical, vivemos debaixo de um sol escaldante na maioria do tempo, quase não usamos protetor solar, eu, por exemplo, quase nunca uso, só uso quando vou a praia, já fui chamado a atenção pelas minhas convidadas hoje no camarim. Então vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre o câncer de pele, sobre o Dezembro Laranja, um assunto muito importante pra você ficar ligado agora que o verão tá chegando e durante o ano inteiro, não é só no verão não. Então a gente vai ao informativo e volta pra bater papo. O Dezembro Laranja é uma iniciativa que faz parte do Programa Nacional de Combate ao Câncer de Pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela afirma que a maioria dos casos pode ser evitada com medidas simples de proteção solar. No entanto, dados do Inca mostram que os brasileiros não se protegem adequadamente, contribuindo para a grande incidência da doença. São estimados mais de 188 mil novos casos no país somente este ano. Destes, 98 mil devem ocorrer em homens e 83 mil em mulheres. De todos os casos, 5.890 correspondem ao tipo mais agressivo do câncer, o melanoma. A radiação solar é cumulativa ao longo da vida e os primeiros 20 anos são responsáveis por 80% da radiação que o indivíduo recebe na vida. Então, para falar sobre o Dezembro Laranja, eu recebo a Valéria Stage. Ela é dermatologista do Oeste Dor, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Valéria, obrigado por estar aqui comigo, batendo papo na cabeça para cima. Eu já ia falar obrigado pelo convite. Quando a gente conversa lá no camarim, que eu tenho que conversar sobre a participação no programa, eu sempre falo isso, acabo dizendo lá, olha, a Celeste vai dizer obrigado por ter vindo e você vai responder obrigado pelo convite. Quase que eu falo sobre ela. Mas obrigado por ter vindo. Obrigada. Quem está comigo também é a Mariana Pires. Ela é dermatologista e membro também da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD. Mariana, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, Paulo. Obrigado por ter vindo. Aí você é mamãe recente, né? Três meses de maternidade, segunda filhinha. Obrigado por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente, tá? Eu estava lendo a nossa pesquisa que a Adriana e o Vitor prepararam para esse programa e fiquei surpreso de saber que o câncer de pele é o câncer de maior incidência no Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. Corresponde a mais ou menos 30% de todos os cânceres que acometem os brasileiros. E aqui a gente tem uma incidência de raio ultravioleta muito alta por causa do clima e acaba tendo muito câncer de pele, sem falar na falta de proteção das pessoas, né? Falta de conhecimento sobre o uso diário do filtro solar, igual você que não usa. E deveria, né? Porque eu também, eu e você, né, Valéria, a gente também estava falando, conversando sobre isso. Nós estamos dentro de um padrão a quem o câncer de pele mais atinge, né? Nós somos brancos, de olhos claros, louros, é isso mesmo? É, é um fototipo mais baixo, tem uma maior incidência de câncer de pele. Por quê? Por quê? Por quê, Mariana? Na verdade, assim, a pele clara, ela tem uma incidência maior de câncer de pele por conta que a quantidade de melanina é menor do que um paciente mais moreno, pardo ou negro. Mas é só importante lembrar que, assim, que não é só paciente de pele clara e olho claro que tem câncer de pele. É claro que eles têm, assim, o tipo de vocês é mais propenso. Mas paciente negro também tem melanoma, também tem carcinoma basocelular, espino celular. Na verdade, quem tem pele pode ter câncer de pele, ou seja, todos, né? Todos os animais, na verdade, né? Todo mundo tem que usar filtro solar. Todos nós. É. Teria que usar filtro solar diariamente? Diariamente. Todo dia, dia inteiro? Teria, não. O dia inteiro até nublado. Tem que. Tem que usar filtro. Tem que usar, não teria. Tem que usar. Tem que usar filtro todo santo dia. Acordou, vai sair, passa o filtro? Exatamente. A minha mulher faz isso. Muito bem. Todo dia. Mas mulher faz mais do que homem, né? Mulher faz mais do que homem. Por isso que a incidência acaba sendo maior em homens, pela falta de proteção solar. Acho que existe até um preconceito sobre isso, né? Vocês não querem, já pensam, ah, eu não vou passar creme. Creme é coisa de mulher. Então, acabam não usando mesmo. A mulher é mais fácil. Quando ela vai no consultório, você explica, né? E elas acabam aderindo mais a esse costume do uso diário do filtro. E eu ainda tenho um problema com o negócio assim de coisa. Eu não gosto também dessas coisas de creme. Ai, mas tem uso agora com cosmética maravilhosa, que você passa e nem parece que passou nada. Agora, eu li recentemente um artigo dizendo que um laboratório fez uns testes com esses filtros solares que se encontram nos mercados para venda e desaprovou, parece que 60 ou 70% deles. Mas a gente não está levando isso muito em consideração, porque acho que a empresa não divulgou quais foram os métodos de testes. Você viu isso? Eu vi. Aí a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, já emitiu uma nota falando sobre isso. Que como os testes, eles não sabem se seguiram os padrões e esses filtros foram todos aprovados pela Anvisa, são testados por laboratórios internacionais e tudo. Então, eu acho que ainda é muito questionável o que essa fundação colocou na mídia. Colocou. O que é o câncer de pele? Porque o que é? É uma reunião lá, as células começam, é só o sol que provoca? O que é o câncer de pele? Na verdade, sim. O câncer de pele é uma proliferação anormal das células da pele, como qualquer outro tipo de câncer. E a exposição dos raios ultravioletas é um dos fatores de risco, mas existem outros fatores de risco. É importante lembrar, de hereditariedade também é um fator de risco importante. Queimaduras solares prévias. Existem doenças dermatológicas também, doenças cutâneas, que aumentam o risco desses pacientes a terem câncer de pele, como o xeroderma pigmentoso. Explica isso, o que é isso, Mariana? O xeroderma pigmentoso é uma doença muito triste. É uma doença genética, que o paciente, a gente na verdade sempre tem células proliferantes, células anormais. Existe um mecanismo do corpo que ele regula para que essas células sejam combatidas. Ou seja, a todo momento as células estão anormais, o nosso corpo está combatendo para não ter câncer de pele. Isso acontece o tempo inteiro no organismo da gente. É uma briga diária constante. É uma briga diária contra o câncer. E esses pacientes, eles não têm esse sistema de defesa contra o câncer de pele. Então, na verdade, qualquer luz, uma luz de casa, o sol, qualquer pequena luminosidade, já começa a proliferar e não tem esse sistema de combate. E são milhares de câncer de pele, na verdade. Esses pacientes, é uma doença genética, inclusive com uma alta taxa de mortalidade, exatamente por conta disso. Essa luz aqui do estúdio é ruim? Você falou qualquer luz? É, para esse tipo de paciente, sim. Ah, para esse tipo de paciente. Para esse tipo, com essa doença, entendeu? Com cheiro a derrubar pigmentoso. É mais difícil dar câncer de pele, mas tem problema com mancha, melasma, e já tem que usar filtro também aqui dentro. Também, né? Eu, bom, eu além de estar no biotipo, o meu pai teve no nariz, também é um dos lugares mais comuns, né? Mas base celular. É, base celular. E teve no nariz e teve aqui, assim, nessa região. Não, inclusive, quando ele teve na boca, eu tinha 15 anos e eu queria colocar um brinco, queria furar a minha orelha. Eu estou com 52, com 15. Furar a orelha naquela época era uma coisa absurda. O homem não usava brinco e eu queria usar. E eu, como ele operou, ele não podia falar. Então, como ele não podia falar, eu furei a orelha. E ele foi, hum, 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 falando assim. E eu tive, eu estava no jantar com uma amiga dermatologista e ela falou, Paulo, você está com um câncerzinho de pele no nariz. Eu falei, Lu, o que é isso? Pô, tu me dá essa notícia, assim, jantando. Ela falou, tá, você está com um câncerzinho de pele, assim, no nariz. Vai no meu consultório amanhã. De manhã. Porque a gente vai ter que te operar, vai ter que tirar isso aí. E, realmente, eu fui, e fui operado pelo Cláudio, que é o cirurgião que trabalha com ela. Tirei do nariz, tirei um das costas. Qual é a probabilidade de uma pessoa que não tem hereditariedade e não está no nosso perfil de ter o câncer de pele? Vocês têm essa informação percentual? No número exato, eu não tenho. Eu também não sei. Eu não tenho percentual. Uma noção, assim, por exemplo, o negro, ele é mais difícil. É mais difícil, mas tem. Aí depende do estilo de vida que a pessoa leva, da quantidade de exposição ao sol. Ela tem, porque, principalmente, assim, o basocelular é um carcinoma que tem muita relação com a exposição solar. Esse diretamente? Esse diretamente. E quanto mais velho também? Acaba que ele já se expôs mais tempo ao sol. Porque o sol também, além do risco da queimadura, por exemplo, eu vou na praia sem filtro, tenho uma queimadura horrorosa, fico toda vermelha, descasco horrores. Eu tenho mais chance de ter um melanoma, que é o câncer que é mais ligado a essa queimadura solar mesmo. Agora, essa exposição crônica, de há 40 anos eu nunca usei filtro solar, me exponho ao sol, trabalho no sol, sou lavrador, não sei. Você vai ter uma chance grande de ter um carcinoma base celular, que é mais ligado à exposição. Onde é que vocês passam filtro solar antes de sair de casa? Todas as partes que ficarem para fora da roupa. Estou de saia, tenho que passar na perna, estou com o braço de fora, passar no braço. Orelha, nunca esquecer de orelha. Todo mundo esquece da orelha. Eu passo na orelha. Nunca passa. Orelha é um local muito negligenciado. Ah, meu Deus, estão ouvindo? Você usa protetor solar? Você passa protetor solar diariamente? Você que é homem, mulher deve passar. Mas você que é homem, passa protetor solar? A gente vai ao break agora e na volta você vai ver a galera na praia falando sobre o protetor solar. Eu volto já já. Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre a campanha Dezembro Laranja. Sabe o que é? A gente teve o Outubro Rosa, que fala sobre o câncer de mama. A gente alerta para os perigos do câncer de mama. E essa campanha, Outubro Rosa, começou há muitos anos atrás e mobiliza muitas pessoas, ajudou muitas pessoas a tomarem consciência a respeito do câncer de mama. O Novembro Azul, que acabou recentemente, acabou no último dia 30 de novembro, ele alerta o homem quanto aos perigos do câncer de próstata. E estimula o homem a ir ao médico, a consultar o médico, porque o homem não gosta de ir ao médico. Mas tem que gostar e tem que ir ao médico. O homem não está acostumado a ir ao médico, mas tem que ir ao médico. Novembro Azul alertou para isso. E agora em dezembro, nós estamos em dezembro falando sobre o câncer de pele. Num país como o Brasil, esse é um assunto muito importante e você deve ficar muito atento ao que nós estamos falando hoje aqui. E é o que a campanha estimula você a conhecer. Nós fomos às praias do Rio de Janeiro, a Ashley Zilli, nossa jornalista, esteve em uma de nossas praias falando sobre o câncer de pele, falando sobre o protetor solar. As respostas são sensacionais. Dá uma olhada. Tá o câncer de pele? Não, com certeza, né? Não é por causa do kite, não. Só estar na praia, eu vivo na praia, esses potes todos que eu faço são no mar. Tem que se cuidar. Eu estou o tempo inteiro com protetor solar. Eu uso protetor solar porque eu acredito nos estudos científicos. Embora que é muito da exposição, né? Então, assim, se a pessoa está exposta, independente de estar na praia ou não, ela tem que se cuidar. Você usa protetor solar com frequência? Não sempre, às vezes só. Não é muita frequência, não. Vez em quando só. Mas você sabe quais os principais cuidados para evitar essa doença? Não. Mais ou menos, assim, eu sei que dá câncer de pele, o sol é excessivo, assim, dá um câncerzinho, mas não costumo usar protetor, não. Só quando eu estou ardendo um pouco, assim, aí eu vou passar para proteger e evitar de ficar ardendo. Você sabe o que causa essa doença? Bom, eu sei que a grave exposição, uma frequente exposição ao sol pode causar câncer de pele. E por isso, procuro me cuidar, passar protetor. Tento evitar o horário de pico do sol, que é entre 10 e 4 da tarde. Você usa bastante protetor solar? A senhora se cuida? Às vezes sim, às vezes não. A maioria das vezes não. Mas você sabe, né, que tem que passar. Como é que fica? Esquece. Por que você não passa? É por falta mesmo de, digamos assim, de vergonha, né? É, que eu não gosto de passar, não. Você se cuida? Sim. Dá para ver que eu sou um branquel, né? Passa bastante. Sempre que eu venho à praia, eu uso sempre protetor, fator 50, bem alto para me proteger um pouco. Fico na barraca, na sombra. Eu procuro me cuidar da maneira que eu posso. Olha, eu te confesso que eu não me cuido, não. Eu me exponho bastante ao sol. Sem protetor, sem nada. Sem protetor, mas como é que fica? Tem que passar protetor, né? É verdade, é um erro meu, né? Mas é aquela vontade de fazer a famosa marquinha. Aí eu não passo nada. E é um descuido, porque eu sei que é muito perigoso. Mas agora que vai chegar o verão, câncer de pele, é vergonhoso mesmo ter que me cuidar. Eu não saio de casa em nenhum momento sem, pelo menos, passar protetor solar no rosto, na mão, na orelha, que também é muito indicado. Mas independente, não é bacana ficar aqui no sol torrando, né? Mas o certo é tentar se cuidar o máximo possível. Bom, a moça falou, olha, falta de vergonha, né? Completa. Você vê que todo mundo sabe, já ouviu dizer que tem que passar, mas não passa. Acho que só o praticante de kitesurf, né, no início, porque está mais acostumado. E essa última moça que... Ah, e o rapaz também, que falou de fator de proteção. O que vocês acham? A que se deve isso? Essa loucura, assim, eu sei que é necessário, eu sei que tem que passar, mas não passo porque ou tenho preguiça ou não tenho vergonha na cara. O que vocês acham? Eu acho que tudo na vida, né? A gente faz um monte de coisa sabendo que não pode e mesmo assim pode, né? A gente sai da dieta. Não é verdade. Não é verdade? A gente, às vezes, acorda um pouquinho mais tarde sabendo que tem que acordar mais cedo. A questão do filtro solar, eu acho que antigamente tinha muito com relação ao custo, né? Mas a sociedade tem uns dois anos, se eu não me engano, já diminui o IPI do filtro solar nas farmácias, até para conseguir reduzir o valor, para conseguir atingir uma população maior, se seja de mais fácil acesso. Então, assim, de custo a gente já conseguiu diminuir. Com relação à cosmética, né? De passar, ficar com aquele cheiro de praia ou ficar mais melequento. Tem vários tipos de filtro solar. Tem uns que são mais finos, tem fragrância, tem gel, para quem tem a pele mais oleosa, para evitar de dar espinha. Enfim, também já conseguimos abranger vários públicos para conseguir agradar todo mundo. O homem que tem muito pelo no corpo, tem filtro solar em spray, que é fácil de espalhar. O barba, né? Assim, que a gente não tem barba, é mais fácil realmente de passar filtro solar. Mas tem filtros solares que são mais específicos para a população masculina, que é exatamente para essas áreas de pelo. Agora é só passar, inventaram um creminho que passa, que evita câncer. Não é o máximo essa invenção? É, não, e é ótimo. É uma invenção linda. Aí eu não entendo, eu não entendo por que que eu não passo. Eles meio que banalizam. Um falou, ah, dá um cancerzinho de pele. Olha, como se fosse uma coisa... Não é importante, é. Aliás, eu quero alertar, eu disse no primeiro bloco, eu já tive um base celular. Querido, é uma cirurgia. Tem que ir para o hospital, na região que eu tive, perto do olho. Tem que ir para o hospital, é um procedimento cirúrgico, passa o dia lá, é uma operação, toma anestesia. Não é um negócio, é um cancerzinho, não. É um câncer. Pois é, inventaram um creme para evitar isso. Que protege. Que maravilhoso. Maravilhoso. Agora, Mariana, ainda é caro, sabia? Ainda é caro. Já diminuiu, mas ainda é caro. Então, eu acho que assim, no país que a gente vive também, o preço tem que ser mais acessível. É, e depende de fator de região também, porque aqui no Rio de Janeiro foi uma medida da sociedade, da, às vezes, dermatologia, da regional aqui do nosso estado. Sim, é regional, é. Que entrou como um produto de cesta básica, que entra com o mesmo imposto. Mas as outras áreas do país não tiveram essa iniciativa ainda, né? Você não concordou muito porque, Vale, você fez assim. Não, porque... Fala. Porque, assim, tem outros métodos também de se proteger do sol, como roupa, né? Hoje em dia também é caro, mas você pode usar várias vezes. Existem blusas, roupas, chapéu, calça, com um fator de proteção solar para você ir na praia. Só que não vai ter a marquinha, né? Que eles querem. É, você viu? Ela quer a marquinha. E o sol cada vez mais escaldante, né? Cada vez mais escaldante. A gente está vivendo num planeta onde o sol é cada vez mais quente. Tem uns aplicativos de telefone que você vê o índice de raiotrovioleta, né? Para você saber se está muito alto, acima de 11. O ideal é nem ir na praia nesses dias, porque o risco de você adquirir um câncer de pele com essa exposição solar é muito alto. Valéria, quais são os tipos de câncer de pele que existem? É, tem... A gente divide em dois tipos, basicamente. O melanoma, que é o mais grave, que graças a Deus acomete menor número, é uma porcentagem menor em torno de 3% dos cânceres de pele. E tem os não melanoma, que é o base... Principalmente o base celular e o espino celular. O mais prevalente é o base celular. Ele, assim, é muito raro ele te dar um problema maior, tipo metástase, né? Só em casos que são publicados na literatura de tão raros. Mas dá o transtorno de ter que operar. Às vezes a lesão é grande, tem que fazer retalho, fica com defeito. É. Né? Então não justifica não usar, não se proteger. Não, não justifica. Você falou... E o outro, o melanoma... O melanoma. Todos são melanomas. Não. É. Todos são melanomas. Mas um é base celular e o outro é o... O não melanoma, base celular e espino celular. Espino celular. Qual é a diferença entre o base celular e o espino celular? O que que é? O que que os difere? Eles são diferentes. Eles são de linhagens diferentes. O base celular, ele é mais tranquilo, assim. É um câncer de pele. Eu falo para os meus pacientes, assim, que quando o paciente pega um exame e fala, ah, eu estou com câncer de pele, já assusta. Claro, eu fiquei apavorado. Aí eu falo, não, esse é o câncer bonzinho, vamos dizer assim. A gente vai operar e ótimo, você vai estar de alta, só com a orientação de proteção solar mesmo. O espino celular, ele já é um pouquinho mais agressivo, mas também é só cirúrgico mesmo. Aí vamos ver bordas, essas coisas. Entendi. Você falou em bordas. Eu lembrei de uma pergunta que eu queria te fazer antes, mas eu vou voltar nesse assunto. Essa história do fator de proteção solar, que o rapaz diz também ali no Povo Fala, que ele diz que ele passa só os 50. Isso faz diferença mesmo? Faz sim diferença. Existe o mito que acima de 30, na verdade, é tudo igual e não é. O fator de proteção solar, na verdade, esse número 30, 50, é o tempo que você demora até ficar vermelho. Se você demorar um minuto para ficar vermelho, vai demorar o fator 30, vai demorar 30 vezes mais. Então, quanto maior o número, maior a proteção solar daquele produto, do filtro solar. Então, pacientes que têm a pele mais clara como vocês, devem usar um fator de 50 para cima, porque vocês ficam vermelhos com muita facilidade no sol. Eu uso 15 quando vou à praia. Pois é, pele negra e parda. Senhores, não me levem em consideração nesse programa, por favor. Seria de 50 para cima. E o ideal é que seja no mínimo 15, que é o que a gente preconiza. Negro tem que passar 15. Eu, dessa cor, tenho que passar 180. Não, você tem que ir igual eu vou para a praia. Eu vou de chapéu, de óculos, de blusa, de manga comprida. Não, você não vai assim, mentira, Valéria. Eu vou. Você vai para a praia assim? Vou. De roupa? Vou. E meus filhos também. Mas você não fica na praia de roupa? Fico. Você não vai de maiô, de biquíni, a praia? Por baixo da roupa. Não, sim, não. Eu também vou de roupa, mas eu digo lá. Mas eu fico na praia com a roupa de manga comprida. Você entra no mar com a roupa? Entro. Garota, que loucura. No meu condomínio, quando eu me mudei, era só eu. Agora, a piscina já está lotada de gente de roupa. Você fez a sua campanha? As crianças são todas, eu fiz a campanha. Olha, como é que a gente compode... Eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, Mariana. Mas eu queria te perguntar o seguinte. A gente se olha, por exemplo, eu tenho, também ligada a nossa característica, muitas manchinhas, muitas pintinhas na pele. Como é que a gente tem que ficar atento e como é que a gente sabe a diferença do que é uma pinta, do que é uma manchinha, até o que pode ser um câncer de pele? No próximo bloco, a gente tem essa resposta. Eu volto já já com o Cabeça Pra Cima. Cabeça Pra Cima de Volta, hoje falando sobre o Dezembro Laranja. Um mês para alertar você sobre os perigos do câncer de pele. É perigoso, faz mal, pode matar. É o câncer de maior incidência no Brasil, nesse nosso país tropical. E você está vendo que basta passar um cremezinho no seu corpo que você já fica protegido do câncer de pele. E é muito importante que você atenda a essa demanda. Vai para a praia? Vai sair de casa. Aliás, a Mariana e a Valéria já falaram. Vai sair de casa, passa protetor solar. Nas mãos, no pescoço, no rosto, na orelha, nas pernas. Se você for mulher e estiver de saia, não pode deixar de passar. Antes de continuar o papo com Valéria e Mariana, eu quero agradecer a você, semeador de Boas Novas, porque eu estou aqui fazendo um programa de televisão, levando esse programa até a sua casa. Isso é graças a você. Você que acredita no nosso conteúdo, acredita no nosso trabalho e colabora com a gente, com seus recursos, com suas orações, fazendo com que a Boas Novas esteja no ar há 23 anos, levando conteúdo bacana, informativo, transformador para a casa de vocês. Muito obrigado. Valéria, tem telespectador perguntando que roupa é essa que você vai para a praia ou para a piscina, se é uma roupa comum ou se é uma roupa especial. Não, é uma roupa especial. É de um tecido especial que tem fator de proteção. Hoje em dia, a gente encontra para vender no shopping, tem lojas, vou dar um exemplo, que é o V-Line. E tem, são bonitas, tem estampada, tem camisa, tem para crianças. Lojas de material esportivo, onde é que a gente encontra? Tem lojas específicas de roupa com fator de proteção solar. E essa roupa você pode lavar e ela pode colocar de novo que ela não perde o fator de proteção. Então você reutiliza ela várias vezes. Tem para criança, tipo fantasia, então estimula eles a irem bonitinhos para a praia, para a piscina, é bem legal. E tem até para usar no dia a dia, se quiser, chapéu, tudo. E fica o tempo inteiro na praia com essa roupa. Não esquenta, não esquenta. Você põe a roupa, ela é um tecido especial, você não vai ficar abafado com calor, nada disso. É bem tranquilo de usar. Bom, quem quiser saber, procura na internet. Procura na internet que haja. Roupa para a praia. É, roupa com proteção solar. Solar. É. Entendi. E as roupas que os surfistas usam? Nem sempre. Para praticar o surf ou o kite, esses esportes aquáticos? Elas nem sempre têm fator de proteção. Às vezes é só o tecido normal mesmo. Tem que tomar cuidado na hora de comprar, às vezes tem garantia desse fator de proteção. Porque tem algumas marcas que eles não garantem com a lavagem que aquele fator de proteção vai se manter. Entendi. Então tem que pesquisar um pouquinho para comprar, vale a pena. É um investimento que vale a pena, eu acho. Sim, claro. Mariana, vamos lá. A gente estava falando dessa questão das manchas. Como é que a gente percebe a diferença? O que deve fazer a gente procurar um dermatologista quando nota alguma coisa diferente? O que a gente tem que notar? Na verdade, primeiro é você se observar. Você tem que olhar a sua pele, olhar o seu corpo, lembrar que tem as costas, cabeça, atrás da orelha, pedir para alguém, seu marido, sua esposa, na verdade, para observar por você também. Uma pinta que surja, que na verdade a gente tem aquela regrinha do ABCD, que é uma regra fácil, um mnemônico, que é bom para a gente lembrar. O A de assimetria, se ela não estiver totalmente simétrica, se ela estiver um pouquinho mais torta, é importante observar isso. Se as bordas, se elas são todas contínuas, se elas são direitinhas, você consegue delimitar bem fácil a pinta. A cor, várias cores, é um sinal ruim para uma pinta, se ela é mais castanho, castanho escuro, mais enegrecida, às vezes até vermelha ou clara no meio, isso é um fator de alerta também. O diâmetro, quando é maior de 6 milímetros, também é um fator para você ficar atento para o melanoma. E o E, quando está elevada, também é importante você procurar o dermatologista. Mas o que a gente recomenda, mesmo assim, observando tudo isso, é que vá anualmente ao dermatologista, porque a gente faz o check-up, a gente olha tudo com o dermatoscópio, que é um aparelho que é como se fosse uma lente de aumento, não é uma lupa, na verdade, mas que a gente consegue diferenciar as pintas que podem ser câncer de pele, melanoma, ou que não são câncer de pele, que passa o celular, espino celular também facilita no nosso diagnóstico. Mas o principal é você se observar, você depois do banho, quando está se enxugando, olhar para que você vai decorando as suas pintas. Ninguém melhor do que a gente conhece o corpo, sim, claro. Também tem que tomar cuidado com aqueles machucadinhos que nunca cicatrizam, que eu acho que o básico celular é o mais prevalente. Eu achava que era do óculos. É, acontece muito. Eu achava que era porque o óculos incomodava, e isso nunca, é verdade, não cicatrizava. Fazia uma casquinha e sangrava. Aí, como fazia a casquinha, você não se importava. Não me importava. A maioria dos pacientes, quando chegam no consultório, né, com esses carcinomas, quando não é uma lesão muito grande de base celular, mas na maioria das vezes eles vão por uma pinta, que normalmente é benigna, e você acaba achando uma outra lesão. Olha esse, não, esse aí é um machucadinho, mas ele ainda não fechou. Aí, machucadinho há quanto tempo? Há um ano. Tem alguma coisa estranha, né? É, check-up anual com dermatologista, uma vez por ano. Uma vez por ano. Basta. Basta para pacientes, obviamente, para fazer o check-up. Pacientes que já tiveram câncer de pele, tem que fazer um acompanhamento mais rígido, como você, por exemplo. Tem quanto tempo? Depois do seu câncer de pele, provavelmente você deve ter voltado no consultório três meses depois, a gente vai dando seis meses, e na verdade esse tempo vai se espaçando. Eu voltei três meses depois e seis meses depois o Cláudio falou, ó, vou tirar um outro aqui. Pois é. O primeiro eu fiz, eu me internei para tirar no hospital, o segundo eu fiz já no consultório dele, porque era numa região que não necessitava tanto cuidado. Câncer de pele mata? Melanoma mata. Melanoma mata. Por quê? Melanoma é bem grave, porque é um câncer bem agressivo e ele dá metástase. Então dá... Você explica o que é a metástase para a galera. Ele espalha... Ele se espalha. Ele se espalha. Dá lesão no fígado, no cérebro e mata. Começa na pele e pode ir até o cérebro. Começa, exatamente. São em torno de 1.500 mortes por ano. 1.500 mortes? É. Por ano, no Brasil ou no mundo, vocês sabem? No Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil. São 1.500 mortes por conta de câncer de pele. Caramba, é muita coisa. É bastante. É muita coisa. Tem que estar muito alerta. Importante a campanha, né? Muito importante. Vocês perceberam diferença a partir do momento que se criou a campanha nos atendimentos de vocês, no consultório de vocês? Aumentou a procura, aumentou a frequência? Aumenta. Com certeza. As pessoas chegam falando. Chegam a falar, eu vi que quando a pinta cresce, tem que ir no dermatologista. Então, isso é sinal de que a campanha está funcionando. E como é que é feito o tratamento do câncer de pele? Assim, primeiro a gente tem que saber qual o tipo de câncer de pele que é. Se ele é melanoma ou ele não é melanoma. Em sendo câncer de pele não melanoma, que é o mais comum, a gente tem vários tipos de tratamento de acordo com aquele tipo específico de câncer e do local que aquele tipo de câncer está cometendo. Se é no rosto, que nem você disse, teve que ir para o hospital para fazer a cirurgia e o outro foi no consultório. O tratamento pode ser cirúrgico, com a remoção e a cura da lesão. O tratamento pode ser, às vezes, com um cautério, com um bisturi elétrico, alguma coisa. O que é cautério, Mariana? Um bisturi elétrico. Na verdade, é um aparelho que a gente queima aquele tipo de lesão, mas isso tem que ser específico por um dermatologista que saiba que aquele tipo de câncer pode ser feito isso. Pode ser cautelizado. Pode ser cautelizado. É uma minoria, mas existe essa possibilidade. Existe a criocirurgia, que é uma cirurgia feita com nitrogênio líquido, que ele chega a temperaturas baixas, menos de 200 graus, que, na verdade, congela aquela lesão que é o câncer de pele e faz o tratamento do câncer. E tem a terapia fotodinâmica também, que é um produto que a gente aplica sobre o câncer, é exposta a uma luz específica, ou até a luz do dia também, que tem o tratamento do câncer de pele, que deixa cicatrizes mínimas, um tratamento cosmético bom, mas é específico também para um tipo de câncer de pele em um local específico, que a gente tem essa possibilidade. Ou seja, tem tratamento. Tem vários tipos de tratamento. Tem infinidade de tratamento. Tem infinidade de tratamento, de acordo com o tipo de câncer e o local. E com a idade do paciente, o tipo do paciente também. Qual é a incidência em relação à idade, Valéria? Ah, não sei. Assim? Assim, acima de 40 anos. Não é, mas porcentagem. Não, 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 porcentagem não. Criança pode ter câncer de pele? Mais melanoma. Mais melanoma. É, eu nunca vi criança com melanoma. Eu já peguei adolescente com melanoma. Por fator genético mesmo. Genética. Nesse caso, genética. É. É importante lembrar, desculpa interromper, é importante lembrar, só que melanoma é um câncer de jovem. Assim, ele acomete pacientes jovens. Pode acometer paciente idoso, é claro que pode acometer paciente idoso, paciente negro, mas uma faixa etária do melanoma é uma faixa etária mais jovem do que do baso celular e do espino celular. Que, na verdade, o baso celular e o espino celular, ele tem um fator de exposição solar, essa coisa crônica de tomar sol ao longo dos anos, por isso que é mais velho. Mas o melanoma é triste, porque é um câncer que, infelizmente, tem uma letalidade muito alta, um dos cânceres mais agressivos que a gente tem no corpo humano. E são pessoas novas, né? São adolescentes, pacientes de 20, 30 anos, entendeu? E nesse caso, por uma questão genética, na maioria das vezes. Na maioria das vezes genética, sim. Na maioria das vezes, então, o baso celular e o espino celular, eles estão ligados a uma questão de envelhecimento da pele. Do sol. Exposição ao sol, né? Exposição ao sol. E o melanoma, uma questão genética. Mais o sol. Mais genética. É, genética, mas ele tem também essa ligação com essa queimadura solar, entendeu? Agora, a gente tem uma questão em relação ao sol, que é o sol é recomendado para a carência de vitamina D. Então, todo mundo diz que você tem que tomar sol, porque senão você não tem vitamina D. É um dos, talvez o recurso mais importante para a gente seja o sol. Agora, qual é o tempo? Essa é uma outra questão muito importante que as pessoas sempre discutem. Qual é o tempo que você deve ficar no sol? Valéria vai dizer nenhum. Não, eu ia deixar só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Dois minutinhos. Não, dá para ser dez. Dez minutos. Mas dez, tem um trabalho, né? Que hora? Cinco e meia da manhã, Valéria? Cinco e meia da manhã. Não. Antes das dez. Antes das dez. Se você tomar dez minutinhos de sol, só assim no dorso da mão e face, você já produz diariamente, mesmo no tempo nublado, você já produz a vitamina D que você precisa. Então, nada justifica você ficar duas horas. Já chegou paciente para mim com queimadura solar, ficou duas horas no sol do meio dia para fazer a vitamina D. Isso não tem justificativa. Já aconteceu comigo também, paciente. Porque vai ser muito pior você ter o câncer de pele do que a carência de vitamina D. E eu pego muito paciente no consultório também que, assim, não usa, tipo você, não usa filtro solar nunca, só quando eu vou na praia, 15. Aí, quando você vê a vitamina D que está baixa, a gente não pode culpar o filtro solar. E nem que a pessoa não se expôs ao sol. Sim. Ou seja, então essa informação é importantíssima. É. Dez minutos com a mão no sol. Não precisa botar o corpo todo no sol. Não precisa botar o corpo todo. Pode ser dirigindo. Você está dirigindo, já está. O sol vem, a vitamina D vem por um pedacinho. Por um pedacinho. Então, às vezes... Dez minutos. Dez minutos. Às vezes o paciente... No sol de que horas, Valéria? De antes das dez da manhã e depois das quatro da tarde. Ou depois das quatro. O que às vezes eu faço também com o paciente, para não ficar tomando sol só na mão, às vezes eu falo, toma um dia o sol numa perninha. No outro dia, na outra perna. Isso supri toda a nossa necessidade de vitamina D. Toda a necessidade de vitamina D. Por dia. Lembra que a vitamina D também é a ingestão oral, né? De alimentos. Perdão, Mariana, não entendi. A vitamina D também não é só sol. É alimentos também. Ela tem alimentos ricos e vitamina D. E conforme a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de absorção do sol para a produção de vitamina D vai diminuindo. Então, assim, não adianta você colocar um paciente idoso de 80 anos no sol para ele produzir vitamina D, que a pele já não consegue absorver mais. Meu Deus. Então, tem que suprir com alimento, alimentos oleaginosos, castanhas. E hoje em dia tem vitamina, suplemento líquido, cinco gotinhas de um. Você sabe quais alimentos são mais ricos em vitamina D? Castanhas, amêndoas, essas são as... Oleaginosos. Nuts, né? Nuts, né? Caramba. Você está me apavorando, Valéria. Você fica me olhando e rindo assim. Já me escula. Gente assim como você. Depois você descobriu que eu vou de manga comprida para a praia. Já te apavorou. Não, eu estou apavorado. Eu vou ter que aderir ao tratamento da Karen, da minha mulher. Vou ter que acordar de manhã passando creme. Não vai ter jeito. Passando protetor. E eu acho que você devia fazer isso também. Porque você está vendo que o assunto é sério. Eu estou brincando, mas o assunto é seríssimo. Câncer de pele mata. Atinge a milhões de brasileiros. Mariana falou para a gente. 1.500 mortes anuais. Então, meu querido, pega o protetor solar, passa na mãozinha, passa no seu corpo para se proteger. Porque é muito melhor ficar vivo do que ter um câncer de pele e empacotar por causa disso, né, Mariana? Sim. No intervalo você vai passar o filtro solar, não vai? Meu Deus. Você anda com protetor solar? Lógico, né? Eu volto já já, cheio de protetor solar. Cabeça pra cima de volta. Hoje falando sobre a campanha Dezembro Laranja, que alerta você sobre os perigos do câncer de pele. É um assunto sério. Volto a dizer que você deve se ligar nessa questão do câncer de pele. Nossas convidadas, a Valéria e a Mariana, estão nos alertando aqui com muita propriedade para o fato de que se você é daqueles, como eu, que não passa protetor solar todos os dias antes de sair de casa, comece a passar agora. Porque é isso que vai te salvar de ter um problema sério na sua pele. É isso que vai te salvar de uma doença que mata, que atinge muita gente e que faz muito mal. Mariana, eu estou apavorado com esse programa, de tudo que a gente conversou. Porque muitas vezes a gente tem uma questão que é assim. Ontem, inclusive, nós estávamos conversando sobre isso à noite. Homem não gosta de ir a médico. O Novembro Azul, que acabou de passar, mostrou isso. Nós fizemos programa aqui sobre o Novembro Azul. Homem não quer ir a proctologista. Homem tem preconceito contra o exame de próstata. Homem acha que determinados exames incomodam e não vai. E a importância das campanhas é alertar que isso tudo é uma bobagem. Isso tudo está errado. Você tem que se tratar. O Dezembro Laranja está me mostrando uma questão que está diretamente relacionada a isso. Só que é pior, porque é mais simples do que qualquer outra coisa. Você disse, inventaram um creminho que faz com que você fique protegido e as pessoas não passam o creminho. Qual é o percentual de cirurgias que vocês indicam nos consultórios de vocês, Valéria? Pelo menos uma vez por semana eu tiro um base celular no consultório. Uma vez? Pelo menos. Uma vez por semana você tira um. É. Em que região? Qual é a região mais comum? É, dorso, nas costas, no braço. Até a Sociedade Brasileira de Dermatologia, há uns dois anos ela disponibilizou pra gente, avisando, no começo da campanha, né, quando a gente falou sobre o uso do protetor solar, né, intensificar o uso, os pacientes aderiram muito ao uso facial. Então, 50% dos pacientes, vamos dizer assim, usam protetor solar no rosto. No rosto. Né? Até pra não ficar velho, não fazer mancha. Esquece do braço. Então, o índice de câncer de pele em local extrafacial aumentou muito. Então, hoje em dia a gente pega menos no rosto, mais no braço, nas costas, no colo também, que acaba ficando pra fora do decote da blusa, né? Então, acho que essas regiões estão sendo mais... Perna também. E a cirurgia é a mesma sempre, Mariana? Não. Você também tem esse índice de pelo menos uma vez por semana? De ver barço celular é muito comum no consultório. A gente vê bastante. Você também tira lá... Eu faço cirurgia e faço terapia fotodinâmica no consultório, que é o tratamento, na verdade, que é com a exposição dessa medicação quimioterápica, que com a exposição da luz do dia, faz o tratamento de câncer de pele e de lesões pré-câncer de pele também. Na verdade, é importante lembrar que existem lesões que são, antes de virar um câncer de pele, são alertas do nosso corpo que aquele paciente tem uma tendência maior a fazer câncer de pele. Por exemplo, Mariana, essas que você já falou, ou você está falando de outras? Outras. São, por exemplo, ceratose actínicas. O que é isso? São como se fossem uns machucadinhos que ficam saindo uma casquinha, os pacientes ficam, às vezes, cutucando. Ah, tem um cutucadinho aqui no braço, uma lesão mais ásperazinha. Aquilo ali, na verdade, é uma exposição crônica do sol. Já são indicativos que o corpo está falando. Olha, fique atento, você tem uma chance grande dessas lesões se transformarem em câncer de pele ou surgirem realmente câncer de pele na sua pele. Vocês, nos consultórios de vocês, atendem um público muito mais, com mais queixas de mulheres, ou homens já tendo mais, ou jovens, ou só os consultórios ficam cheios de mulheres? Não. Mudou isso? Acho que agora já mudou isso, já. As mulheres vão com mais queixas estéticas, assim. Acho que estética é mais difícil o homem ainda. Mas os homens já estão ficando atentos a essas lesõezinhas. Mas quando elas vão com queixas estéticas, você aproveita sempre? Aproveita para dar uma olhadinha e, às vezes, a gente acha alguma coisa que tem que ser tratada. Caramba. É importante lembrar também que a consulta dermatológica é para isso, assim, apesar da estética, que, na verdade, é um apelo muito grande, né, de botox, cabelo, enfim. O câncer de pele ainda, assim, na verdade, é a nossa formação, né? Assim, tem que examinar o paciente inteiro. Então, tem muita gente que fica com vergonha de ficar de calcinha e sutiã, às vezes só de cueca. Mas, assim, a gente tem que observar toda a pele. Claro. Eu não tenho como observar a pele de roupa, mas, assim, ter esse check-up tem que ser anual, independente da queixa, se for por conta de um melasma, de uma mancha do rosto, ou uma queda de cabelo, uma micose na unha. É importante sempre que cheque todo o corpo. O paciente se autoexaminar também. Prestar atenção, assim, em palma da mão, planta do pé, que, às vezes, são locais que você não se liga de procuração. E unha, também, pode dar câncer de pele. É. Melanoma na unha. Embaixo da unha, ali também é pele. Também pode dar câncer de pele. Palma da mão, sola do pé. Sola do pé. Também pode. Também pode. E são locais que você, se você não passa protetor no braço, na palma da mão, então acaba passando porque está espalhando com ela, né? Mas, é, mas acaba que nesses locais você tem mais melanoma mesmo. Então, tem que tomar cuidado com as pintas. Às vezes, nasceu com uma pintinha na mão e pensa, ah, eu já nasci com essa pinta. Aí, não presta atenção nela. Aí, ela cresce e ela pode ter se transformado num câncer de pele. Meu Deus, tem alguma coisa importante que nós deixamos de falar sobre esse assunto? Eu acho que é importante a política de sombras da sociedade, que, na verdade, os relógios agora da cidade têm, na verdade, o quanto de ultravioleta está na cidade, você consegue observar andando na rua, se está com ultravioleta alto, baixo, essa informação está disponível para todo mundo. Nos relógios espalhados aqui no Rio de Janeiro, nós estamos lá para o Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, nós temos relógios que indicam hora e temperatura. Agora, também, o ultravioleta, ainda não reparei. Não, e fora pode ver por aplicativo. Tem aplicativo de telefone também para isso. Você baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo para ver. Aí, você dá uma olhada no raio ultravioleta. Se está muito alto, médio. Esse é o único raio que pode dar um câncer de pele ou existem outros raios solares que podem... O infravermelho também pode. A luz visível também, mas... Pouco. Mas ultravioleta. Mas é ultravioleta. E lembrar de ficar na sombra, quando estiver em um ponto de ônibus, vai buscar ônibus, tentar andar pela sombra, evitar de ficar exposto diretamente à luz do sol. Acho que isso é importante. O uso de chapéu, de sombrinha, óculos de sol. É importante que o sol também faz lesões oculares. Dá problema nos olhos. Pode levar catarata, epiterígia, algumas doenças oculares também. Então, além de tudo, além de toda a roupa, também óculos de sol é importante. E tem, acho que, o fotoprotetor oral também, que a gente já falou, que ele auxilia no protetor solar. Comprimidos. Fotoprotetor oral. Comprimidos. Comprimido que você toma. Ah, esse já é... Mas ele não... Não, mas não. Não fique tão feliz. Não é pra sair agora e comprar uma caixa e tomar, não. Não, porque você vai tomar e você também tem que passar o protetor solar. Não é só tomar o comprimido. Não, ele é só pra ajudar. Mas já existe. Mas já existe. Olha aí. Legal. Bom, eu espero que você tenha prestado bastante atenção no programa de hoje. A gente tá aqui falando do Dezembro Laranja. Várias dicas importantes. Valéria, muito obrigado. Foi muito legal conversar com você. Obrigado, Mariana. Obrigada pelo convite. Informações úteis, de utilidade pública, pra saúde das pessoas, pra minha saúde, a saúde de todos nós. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada pelo convite. Foi um prazer vir aqui. Cezinha Beliene, você usa protetor solar? A partir de hoje, minha vida mudou. Você tem que usar, né? Vou usar, é. Não, o negócio é sério, né? Não, eu tô vendo que é muito sério. Você tá vendo que é sério, né? Eu tô vendo que é muito sério. Eu tenho, já percebo uma despigmentação, né? Aquelas pontinhas brancas, porque é coisa de velho, né? Você vai ficando velho, começa a pintar essas, literalmente, pintar as pintinhas brancas, né? Porque, na verdade... Você já tomou muito sol. É. Olha, eu também, eu já tenho uma. Eu... Meu Deus. Eu vou adotar, vou adotar. Eu tenho lá, como... A gente tem filho pequeno, filha pequena em casa, então a gente já faz isso. Já faz isso por elas, né? E eu vou ter que... Vou entrar no... Vamos entrar nessa, né, César? Tô achando interessante, né? Protetor solar. Outubro rosa, novembro azul, agora dezembro laranja. É isso aí. Que virá agora, de janeiro, será o quê? É, é isso aí. Beline, prazer te receber hoje aqui no Cabeça Pra Cima. Prazer todo meu, sempre. Sempre. Canta pra gente. Cantar uma canção, Falar de Amor, que é a canção que eu vou lançar na internet agora, se não me engano, no dia 16 de dezembro. Ela vai estar disponível em todas as plataformas. Lançamento digital do selo que eu tô fundando, Lumine, junto com o Rodrigo Custer. Então, tô com uma expectativa muito grande. Então, vou tocar essa canção que vai ser a que vai para as plataformas. Falar de amor pra gente. Falar de amor. Vou falar, falar de amor. Vou, 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 vou. Assim me completou Ele é o grande, é o som Na cruz me convidou Pra ser meu Redentor Assim me completou Ele é o grande, é o som Na cruz me convidou Pra ser meu Redentor Ele não causa aqui do meu canto Minha harmonia Não há palavras pra poder expressar Nem poesia Tô limitado Nesse corpo de dor Nesse corpo de dor Nesse corpo de dor Nenhuma glória Não sai divina E falou Tudo o que faço Fácil Pela misericórdia Do Senhor Ele não causa aqui do meu canto Minha harmonia Não há palavras pra poder expressar Nem poesia Tô limitado Nesse corpo de dor Nenhuma glória O que faz, mas pela misericórdia do Senhor O que faz, mas pela misericórdia do Senhor Vou falar, vou falar, falar de amor Vou falar, falar de amor Vou falar, falar de amor Assim me completou Ele é o grande, é o sol Na cruz me convidou Pra ser meu Redentor Assim me completou Ele é o grande, eu sou Na cruz me convidou Pra ser meu Redentor Ele não gasta aquilo, eu canto Minha harmonia Não há palavras pra poder expressar Minha poesia Tão limitado nesse corpo de dor Nenhuma glória sai de mim, nem valor Tudo o que faço, faço pela misericórdia do Senhor Ele não caça aquilo, meu grupo Minha harmonia Não há palavras pra poder expressar Minha poesia